Sim, a gente sabia, né? Porque o Ceará, eles precisavam de um resultado positivo também, que eles estão numa posição muito boa, mas o time soube sofrer, como você falou, o time soube sofrer, a gente teve grande chance, tive a minha chance, a do Renato Augusto na trave também, o Du também teve uma no início do jogo. Então, só agradecer a Deus pela grande vitória. Ah, cara, eu tô muito ambientado no clube, né? Funcionários, jogadores. Desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, me acolheram super bem, então, o meu desejo é de ficar. Ah, cara, é um sonho de todo jogador, né, cara? Jogar na Europa, jogar uma Champions League, jogar um campeonato europeu. Eu tive essa oportunidade, eu fui pra lá, eu estreiei no Zenit com uma Europa League. Infelizmente, a guerra nos atrapalhou bastante lá, então, acabei voltando pra cá. No Corinthians, tô muito feliz aqui, joguei Libertadores, chegamos na final da Copa do Brasil. Então, eu acho que agora eu tô pensando no Corinthians, quero permanecer aqui no Corinthians e quem sabe lá na frente eu possa...